Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos muitas suposições sobre ser fluente em inglês. Bora lá! Tem uma tag, não sei se é uma tag, um tipo de vídeo rolando aí no YouTube, que é Suposições sobre mim. O que vocês supõem sobre mim? Só que eu pensei de uma ideia diferente. Não vamos fazer suposições sobre mim, vamos fazer suposições sobre ser fluente em inglês. Então, vocês que não são fluentes em inglês, o que vocês supõem sobre ser fluente em inglês? E aí eu pedi pra galera lá do Instagram me deixar essas suposições que eles têm na cabeça deles. Então, se você não me segue no Instagram, já vá lá me seguir, porque, né, no próximo vídeo você pode participar também. E as suposições foram as melhores, foram muitas suposições incríveis. E eu separei aqui algumas pra falar com vocês e compartilhar no vídeo de hoje. Então, bora lá! Ah, e claro, já deixa o like, né, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo também com alguém que ainda não é fluente em inglês, que tá buscando isso pra ele ter uma ideia aqui se as suposições dele estão corretas ou não sobre ser fluente em inglês. A primeira suposição é da produção, ex-produção. Eles precisam andar comigo? Produção! 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 Don't! Ele falou o seguinte, fluentes não pensam, só falam. Not exactly. A gente pensa sim, mas claro, a gente já pensa em inglês. E assim, eu também, as respostas que eu vou dar são muito tendenciosas pra mim. Eu falando inglês e do que eu consigo ver também dos meus alunos e tal. Mas existem vários níveis de fluência. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso também. Então, podem ter níveis de fluência que a pessoa sim é fluente, mas ainda pensa um pouquinho mais, outra pensa um pouquinho menos. Eu tô falando aqui de uma maneira geral, né? Ou até falando sobre mim. Então, não, realmente eu não penso em me falar agora. Fala aí, tipo, eu falo. Mas se tiver um assunto muito específico pra falar, aí eu gosto de procurar um vocabulário mais assertivo, entendeu? Mas eu também conseguiria explicar com outras palavras. Então, de fato, a gente não pensa muito, a gente só fala. A Priscila diz, entende inglês independente do sotaque. No way! That's not how it happens, girl. It's not like that. Então, dependendo do sotaque, gente... Eu não entendo uma palavra, eu juro pra vocês. Ainda mais agora que eu tô morando aqui em Toronto, no Canadá, tem gente do mundo inteiro. Então, você lida com sotaques na rua de diferentes partes do mundo. Sério, gente. Tem horas que eu vou num lugar e eu fico... What? Eu não entendo... Às vezes, nada. E eu também já tive um professor indiano quando eu, tipo, morei nos Estados Unidos e estudei lá. E as primeiras aulas eram terríveis. Mas depois você acostuma, juro. I'm a lost Indian boy, far from home. A Audrey disse, acha que quem é fluente em inglês fica com outra personalidade quando tá falando a língua. É, kinda, Audrey. Audrey, right? Yes, because, you know, we kinda have to act like we're born in the US. Meia, a gente mais ou menos dá uma atuada, né? We act. Então, acho que dá uma mudada de personalidade assim. Houve músicas internacionais e entende tudo tranquilamente, a Lara disse. E sim, entendo tudo naturalmente. Agora, músicas não é bem assim. Então, pode ser que músicas... E não tô falando só de rap, não, tá? Músicas comuns. Quando a parada é cantada, o negócio muda completamente. Então, aí, às vezes, eles mudam a entonação. Então, eles mudam a pronúncia, às vezes, também, de uma palavra pra poder caber ali no contexto musical. Então, nem sempre música é tão tranquilo. Mas falando, se a pessoa falar a música, de boa. Clarissa disse, Nunca esquece o que sabe. Olha, não é que nunca esquece. Assim, de fato, acho que nunca esquece totalmente. Mas se você não tiver em constante prática, pode não estar na ponta da língua. Não é que você esqueceu. Mas que na hora de buscar aquela informação, não vai ser tão rápido. Pode acontecer sim. Daniel disse, Quem é fluente em inglês, vê e lê tudo em inglês. Sim, acho que, acredito que sim. Ainda mais se você tem um nível bom de fluência, você vê qualquer coisa e lê sobre qualquer coisa em inglês. Claro que vão ter palavras que você não vai saber o significado. Eu tô lendo coisas e vendo coisas. Eu não sei o significado. Mas isso não me impede de entender a mensagem ali, entende? Então, eu tenho que procurar uma palavra específica que eu não sei, que eu não conheço. Mas eu consigo ver e ler tudo em inglês. Fluentes em inglês conseguem sonhar ou automaticamente pensar em inglês. O Abner, acho que é Abner. Então, pensar em inglês sim, sonhar, não sei. Eu não sonho em inglês. Me disse que você sonha em inglês. Tem muita essa pergunta de sonhar em inglês de fato. Eu não sonho em inglês, gente. Acho que eu nunca sonhei em inglês. Raquel falou, Quem é fluente não tem vergonha de falar em inglês. Olha, a questão da vergonha, Raquel, não tá relacionada a você saber falar em inglês ou não. A questão da vergonha é de você ser uma pessoa que tem vergonha de falar ou não. Simples assim. Então, eu não tenho muita vergonha. Então, eu também não tenho vergonha de falar em inglês, sabe? Agora, a pessoa que já é muito envergonhada, a vergonha não vai depender muito da língua. Claro que a língua ajuda você a ficar com mais vergonha, digamos assim. Porque, não, você não tá 100% confortável naquela língua. Mas a vergonha não tem muito a ver com isso. Laís, tem menos medo de viajar pra fora do Brasil. Total, Laís. Pelo menos assim, eu não tenho medo de viajar pra lugar nenhum que fala inglês. E, de maneira geral, também não tenho medo. Porque eu sei que o inglês é a língua universal. As pessoas se comunicam em inglês. Mas, e pra um país que não tem a língua oficial em inglês, ou que a maioria das pessoas não fala inglês, eu ficaria com um pouquinho desumidinho. Se eu fosse sozinha, é claro. E com alguém, sem problema nenhum. Isaac, eu acho que quem é fluente em inglês pode facilmente aprender outra língua. Muito legal, Isaac, essa suposição sua. Porque, de fato, porque não é porque você aprendeu inglês que você aprende outra língua. Uma vez que você aprende uma segunda língua, isso te abre as portas pra aprender outras línguas. Por quê? Porque você entendeu o mecanismo de aprender uma segunda língua. Então, aprender uma terceira língua fica mais fácil ainda, de fato. Hey, Amy, hey, Amy. Quem é fluente nunca para de estudar? Porque ser fluente não quer dizer saber de tudo. Definitivamente. Definitely. Sim, porque se você um dia parar de estudar, você vai perdendo essa fluência, que é o flow de falar, né? Então, de fato, nunca para de estudar. Ah, Gabriele. Acho que é Melar, Gabriele. Quem é fluente esquece palavras, sim. Com certeza. For sure. We do it all the time. A gente esquece palavras o tempo todo. Porque a gente não é um dicionário ambulante, né? A gente esquece palavras. E é comum. Gabi Tares. Quem é fluente em inglês tem contato diário com a língua? I would say maybe. Porque, assim, gente, o fato de você ser fluente naquela língua, você tá sempre querendo evoluir. Então, é meio que natural. Não quer dizer que, necessariamente, toda pessoa que é fluente tem contato diário. Mas você gosta da língua, você quer evoluir sempre, você sempre quer aprender mais. Então, é natural. Além de eu trabalhar com isso, então, é impossível eu passar um dia sem quer, sem ter contato com o inglês. E até porque agora eu também morando aqui no Canadá. Mas, mesmo assim, eu acho que eu teria aquela vontade, pelo menos, de ir assim de anão. Porque eu amo o inglês, eu amo a língua, então... E tem que... Eu tenho essa noção de que tem que estar sempre fresco na minha mente, sabe? Ana Paula, nasceu assim. Só que não, Ana Paula. Aí, no caso, você seria... American, Canadian, entendeu? Australian. Você seria nativo, né? A gente tá falando de segunda língua, óbvio. Elisandro, quem é fluente, prefere usar uma palavra em inglês, numa frase em português, porque aquela tradução é melhor. Tô falando em português, eu uso do nada uma palavra em inglês. Ela fala, sabe? Aí, do nada, minha filha, é o quê? Realized. Porque, sei lá, do nada aconteceu isso. Por que que eu não falo... Ah, porque eu percebi. Não é perceber, é realize. Realize something. Ana, suponho que converse bastante para não esquecer a pronúncia. De fato, a pronúncia é uma coisa que você tem que estar sempre praticando, assim, digamos, a sua língua pra ela não esquecer de como faz os movimentos pra você produzir aquele som. Porque vocês sabem que a pronúncia, ela é, na verdade, você praticar a sua língua e o conjunto aqui todo dos lábios e tal pra eles conseguirem fazer aquele som com naturalidade. Por isso que a gente fala caminhão com muita naturalidade, porque o som do NH, a gente praticou ele desde que a gente nasceu, porque nós somos brasileiros. Mas, por exemplo, quem nasceu num país de língua inglesa, não consegue falar é um som muito estranho, porque a boca dele não tá acostumada a fazer esse som, ele não faz desde que nasceu. Agora, o TH, ele faz desde que nasceu. Então, pra gente, é muito difícil porque a gente não faz, entende? Então, é uma prática constante, de fato. Eu vi um caminho na esquina de minha casa. De Juju. Vou falar que é Juju. Eu acho que quem é fluente deve entender a letra de uma música na primeira vez que ouve. Não. A Mila, Camila, fica reclamando de voz dublada. Ai, a legenda original, pra que ficar dublando? Fora que pra gente é sempre uma oportunidade de aprender mais, sabe? Então, why not? Maria Vitória, suponho que as pessoas fluentes nunca erram in, on, at. Esse é o terror da galera, né? Essas prepositions. In, on, at. Yes, we do make mistakes. It happens. We're not perfect. Então, assim, a gente comete erro, gente. É normal. Às vezes, trocam um pelo outro. E se forem expressões novas, né? Que, tipo, não existem desde sempre com essas... Se forem expressões novas com essas preposições, às vezes, até mesmo que os nativos erram. Estava até assistindo uma série desses dias e aí ela falou alguma coisa sobre uma gravação. Aí ela... I want it on the cloud. Tipo, eu não quero isso na nuvem. Na nuvem, tipo, no... Dê no computador, né? Aí o cara falou in the cloud. Seria in the cloud, not on the cloud. Então, acontece. Porque, assim, gente, são muitas expressões com in, on, at. É impossível você saber todas. Então, você acostuma que você vai errar. Mas aí, opa, corrigiu. Não tem problema nenhum. It's all good. I found it in the cloud. Gabriele, quem é fluente em inglês tem mais facilidade em conseguir um emprego? Total. Hoje, assim, mais da metade dos empregos disponíveis aí, das vagas de emprego, pedem em inglês. Às vezes, eles querem falar com você em inglês porque as empresas nunca sabem quando elas vão precisar, sei lá, se comunicar com o exterior, né? Tipo, com mercadorias e negócios. Oportunidades. Eles querem que os funcionários estejam preparados a conseguir agarrar essas oportunidades. Então, com certeza. Que Lia Noel nem sempre sabe todas as palavras, mas se comunica claramente em qualquer situação. That's it. Exactly. É isso. Você não precisa saber todas as palavras pra se comunicar. Então, às vezes, o meu aluno tá tentando falar uma palavra e ele fala, ai, gente, mas eu não sei falar isso. Eu falo, troca as palavras. Não fala isso. Ó, você tava vindo por esse caminho. Deu treta? Aqui, ó. Faz uma volta. Você vai chegar no mesmo lugar, entende? Vai dar uma volta um pouco maior porque você não sabe uma palavra precisa. Mas tudo bem, você vai se comunicar. Eu falei, vocês acham que eu não faço isso, querido? Ah, bobas. Eu não faço todo o tempo. Porque ninguém sabe o caminho original. Isabela fica sempre corrigindo quem não é fluente. I agree. Então, eu achei interessante essa pergunta, essa suposição, porque eu sei que muita gente faz isso. mas assim, até pelo fato de eu ser professora de inglês, já ter ensinado muita gente, eu tenho essa noção de que não é isso que faz a pessoa aprender aquela palavra. Porque isso retrai a pessoa, ela fica depois com medo de falar, com medo de errar, porque é só erro, erro, erro. Então, não, eu não faço isso, mas eu sei que tem muita gente que faz. Mas, ó, uma dica, você tá conversando com um amigo, ele te deu o aval de você corrigir ele pra vocês aprenderem e tudo mais. A cada três erros, a cada quatro erros, corrigem um. Vai escolhendo sempre os mais importantes. a base. Então, a casa tá aqui, não escolha aquele erro que é a pintura da janela. Não, gente, escolhe o erro que tá na base da casa, porque senão a casa te morona, sabe? Mas a pintura da janela já me torta, tá tudo bem, a casa funciona. Então, sempre escolhe o erro da base pra você corrigir ele. Então é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, das suposições eu adorei, foi muito legal e de fato, vocês supõem muitas coisas sobre ser afluente inglês e acho que vocês estão certos na maioria deles. Então é isso, gente, espero muito que tenham gostado do vídeo, deixe aqui embaixo a sua suposição sobre falar inglês e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo, tchau!